Se você falasse com outra pessoa do jeito que fala consigo mesma, ela prosperaria. Ela floresceria e cresceria. Ela teria confiança para tentar coisas novas. Ela confiaria em si mesma. Ela se sentiria segura. Ela se sentiria aceita por quem é. Ela se tornaria tudo o que pode ser. Ela gostaria de estar com você. Criar um ambiente seguro e favorável é essencial para o crescimento, evolução e conexão de todos, Querida, a verdadeira consciência da unidade e o amor incondicional não podem ser plenamente experimentados até que se expanda para incluir o seu elemento essencial. Arcanjo Gabriel